O que você acha de receber todos os dias bônus como esses da Betfair, direto aí na sua caixa de e-mail? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Fala meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Você já imaginou receber aí todos os dias, ou quase todos os dias, e-mails como esse aqui da Betfair? Ela te oferecendo aqui bônus, dinheiro gratuito para você usar aí na Betfair, no Exchange, e muitas vezes aí sem nenhuma restrição. Ou seja, você não tem cotações específicas, limites mínimos, nem mercados específicos. Você simplesmente recebe esse crédito na sua conta Betfair e pode usar como bem entender, e potencializar bastante aí o crescimento da sua banca. Então fica comigo aqui que você vai ver como você pode estar fazendo isso. Eu vou entrar aqui no site agora da Betfair, que eu já deixei aqui aberto na minha conta, e observe que existe um potencial imenso dentro da Betfair. Se você já tem conta, beleza, você já deve estar acostumado a ver aqui as promoções, como a corrida aos prêmios, o Amigos FC, e muitas outras promoções que a Betfair disponibiliza aí todos os dias. Se você ainda não tem conta, aproveita aqui embaixo da descrição desse vídeo, que eu vou deixar o link para você ter um bônus aí de até R$400,00 diretamente na sua conta. Esse é o bônus de novos usuários. Somente quem nunca teve conta na Betfair e abre a primeira conta, pode fazer aí um depósito e obter aí esse valor de até R$400,00 diretamente na sua conta, totalmente gratuito. Mas se você já tem conta, então o assunto aqui são os bônus que nós temos aí diariamente. A Betfair disponibiliza aí vários e vários bônus. Talvez se você não tiver ativado aí para receber e-mails da Betfair, você quando criou a conta, você não vai estar recebendo esses e-mails, como eu te mostrei aqui agora. Mas basta que você vá na configuração da sua conta e você pode receber e-mails como esse todos os dias. Observe aqui, R$10,00 eu recebi para usar aí em qualquer partida da Libertadores e assim são várias e várias promoções que a Betfair disponibiliza. Então basta que você acesse, pegue esse crédito e faça aí um bom uso dele. Então observe também que aqui nesse momento nós temos aqui várias promoções. Você tem Amigos FC, onde você pode ganhar até R$200,00 aí convidando somente pessoas. Amigos seus você pode estar convidando e você vai receber bônus por isso. Aqui dentro da minha conta você também tem um menu chamado Promoções e Recompensas. Então é nessa região aqui que você vai encontrar todas as promoções disponíveis atualmente. Então aqui estão todas elas reunidas nesse espaço. Você pode navegar aqui, buscar mais promoções e ver aí quais são as viáveis para você. Agora eu quero te mostrar como é que você pode estar utilizando esses bônus que você pode receber de forma a potencializar sua banca. Então eu vou voltar aqui no Exchange, no intercâmbio, que é onde nós fazemos aqui o trade. E há alguns jogos acontecendo nesse momento. Esse jogo aqui do Newport, ele está 2x0. E veja como você poderia potencializar agora os seus lucros aqui na Betfair. Eu vou te mostrar exatamente como você pode estar usando o bônus. Então vamos imaginar que eu estivesse assistindo esse jogo e ele está 2x0. Veja que a odd aqui do Newport está bem baixinha, está 1.13 para o back e 1.14. E vamos imaginar também que eu estivesse assistindo esse jogo e que o Watford estivesse muito bem na partida, estivesse reagindo e pudesse aí fazer um gol. O que é que eu poderia estar fazendo aqui? Eu poderia estar fazendo um lay ao Newport. É claro que eu estaria analisando o jogo, estou dando só um exemplo. Esse é um cenário muito comum e que nós aproveitamos muito aí na Betfair. É quando a equipe abre um placar, como por exemplo 1x0 ou 2x0, que é o ideal. E a equipe visitante reage, ou se for o contrário também, a equipe da casa pode estar tomando 2x0 e buscar a reação. Então esses são cenários ótimos porque você arrisca muito pouco para um potencial de lucro muito grande. Então eu poderia agora fazer um lay aqui, é 1.14 e aqui você vai ver onde você vai ativar o seu bônus. Então observe que aparece aqui embaixo, usar o bônus elegível. Nesse momento eu tenho aqui de bônus 8 dólares, aproximadamente 40 reais, que foi creditado na minha conta e sem eu precisar fazer absolutamente nada. Bastou eu aderir à promoção que foi enviada para o meu e-mail e esse dinheiro foi creditado aqui na minha conta. Então basta que você acione esse bônus, então está aqui já marcado, e você vai fazer aqui agora a sua entrada. Vamos imaginar que eu colocasse aqui 4.20 de responsabilidade para um potencial lucro de 30 dólares. Então olha que legal, eu vou estar arriscando aqui 4.20 dos meus 8 dólares e vou ter um potencial de 30 dólares. Se o Watford fizer um gol aí, eu já vou ter um bom lucro. É claro que pode acontecer do Newport marcar o terceiro gol, enfim. Esse é um cenário normal que você já está acostumado aí no futebol. Tudo pode acontecer, mas tudo depende também da sua leitura de jogo. Então se você estiver assistindo esse jogo e ver que o Newport está fraco na defesa, que o Watford está encontrando brechas aí para poder fazer entradas na área. Enfim, várias situações que podem acontecer e você vê o potencial, você pode fazer uma entrada como essa. E com 4.20 tem um potencial de 30 dólares. É claro que se acontecer um gol do Watford aí, você deve fechar de imediato com o lucro que você tiver, porque já vai ser um bom lucro. Mas dependendo mais uma vez da sua leitura de jogo, se você ver que o empate pode acontecer, você pode se manter no mercado. Então tudo depende da sua análise. Mas o que eu queria te mostrar mesmo é o potencial dos bônus que nós temos aqui na Betfair. E são vários, muitos bônus mesmo. Você basta entrar na área promoções, que você pode ver aqui também nessa aba, promoções, e lá buscar as promoções disponíveis para você e estar usando aí nos seus trades. E olha só pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, essa parte complementar, porque eu saí alguns minutos e quando eu retornei, o Watford acabou fazendo um gol. Então olha só o lucro que você teria aí nessa situação. Nós fizemos lá uma simulação de uma entrada a 1.16, 1.17 e agora a odd, na verdade, subiu um pouco mais, mas agora ela está em 1.40. Então você teria aí um excelente lucro usando apenas o bônus, sem usar seu dinheiro, sem usar sua banca, nada. Você teria aí um excelente lucro. E dependendo, como eu falei, você ainda tem aí 30 minutos de jogo, fora os acréscimos, se você observar que o Watford está indo para cima, está agressivo e que o empate é um cenário aí possível, você poderia se manter no mercado. Afinal, você não tem aí risco algum, já que você está usando o bônus aí da Betfair. Mas só mostrando para vocês aí, não somente como utilizar os bônus da Betfair, mas também como aproveitar o potencial das odds baixas. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.